Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Tia Dai está de volta! Tem muito tempo que a Tia Dai não posta vídeo aqui no canal, né, pessoal? Pois é, teve algumas mudanças por aqui, a Tia Dai ficou um pouco sumida, mas estou de volta, tá bom? Tô postando vídeos de volta aqui e lá nas redes vizinhas também. Se vocês não seguem a gente ainda lá, corre lá pra poder seguir, tá? Estamos em todas. Bom, agora, como vocês estão vendo, nós vamos pintar o ursinho Poo e o seu melhor amigo Leitão. E todo mundo sabe, né, que o ursinho Poo, ele tem a blusinha vermelha e o corpinho amarelo. Então, vamos lá? Vamos colorir todo o ursinho Poo pra depois a gente passar pro Leitão, que é o seu melhor amigo. Me conta, quem aí sabe que cor era o Leitão? Quem aí sabe? Eu quero ver se vocês sabem, hein? O Leitão é uma cor que eu amo muito e é a cor preferida da minha filha. Estamos quase acabando o nosso ursinho Poo e aí a gente vai passar pro Leitão. Acabamos o Poo. E quem aí disse que o Leitão é da cor rosa? Acertou! O Leitão, ele é rosa clarinho com rosa escuro nas orelhas, no narizinho e no corpinho. Vamos lá, então, pintar o melhor amigo do ursinho Poo. Eu amo pintar desenhos, pessoal. E amo também assistir desenhos. Vocês gostam? Eu amo desenho. Vocês gostam do desenho do ursinho Poo? Sério? É muito legal, né? A tia Dai ama. Me conta, qual que é o episódio do desenho do ursinho Poo que você mais gosta? É mesmo? Ah, esse é bem legal mesmo. Só mais alguns detalhes no nosso amiguinho Leitão e o nosso desenho vai ser finalizado, tá bom? Pronto, agora eu vou assinar, que é a nossa marca, né? E o nosso desenho ficou assim. Me conta o que vocês acharam. Eu achei que ficou muito lindo, 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 tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Amo muito vocês. Tchau!